E aí galera, beleza? E quem fala? É o Nerd Rock e galera, dessa vez aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Minecraft Bad Rock Isso aí, bom, dessa vez aqui trazendo mais uma seed pra vocês, dessa vez uma seed de uma vila Que vai ter dois ferreiros, uma seed de vila com dois ferreiros, beleza? Então é isso, vamos então aqui mostrar a seed, e antes disso, se você é novo aqui, inscreva-se e já mete o like aí, tá bom? Entrando aqui na tela de criação de novo mundo aqui, ó, pra carregar aqui, ó, colocar no criativo aqui, né? A seed é a seguinte, beleza, essa aqui é a seed, 1811745049, beleza? Mostrar coordenadas, vai ficar mais rápido saber as cores onde tá, então vamos então aqui criar o mundo Beleza, carregou aqui, vamos só nascer mais aqui nesse pântulo aqui E bom, pra vocês encontrarem na vila, vão ter que usar o comando barra ATP, né? Tá, beleza, isso aqui é o comando, são da barra ATP, 733, depois 144 e depois menos 466 Como falei, é, vou repetir, é, 733, 144 e menos 466 Tá, apertar aqui um próximo, um inter-transportar em cima dela Pronto, carregando aqui a vila, ó, caí aqui em cima de uma casa E bom, já tem um ferreiro aqui, tem outro, acho que pra cá, ó Ah, lá tem outro ferreiro Mas bora ver as coisas de bom que vai ter nessa vila aqui, tirando o ferreiro e os villages, né? Beleza, vamos então aqui nessa casa aqui, essa casa aqui costuma ter item E bom, aqui tem o que já era esperado, comida, batata, a muda de carvário Beleza Bom, vamos vir pra cá aqui, ó Essa casa aqui não vai ter, não tem nada Vamos vir nessa outra casa aqui, ó Também acho que não tem nada não, não tem nada Eu estrei a casa toda, vanda Ok, vamos vir nessa outra casa aqui, daí que vai imaginar que vai ter mais comida aqui, ó Vamos vir nessa casa aqui, ó Ah, não, aqui já estamos em esmeralda, já é umas pepitas, não importa mesmo, né? Aí é esmeralda, né? Pra fazer a troca Aí no começo aí, ó E comida, maçã, pão, aqui nessa casa que não vai ter nada Nessa casa que também não vai ter nada também Vamos vir nesse primeiro ferreiro aqui, ó Tem um deles que vai ter coisa boa, vai ter diamante Vamos ver se é esse aqui Ah, esse aqui, ó Um, dois, três diamante Uma pícara de ferro, véi Tá bom demais É dois pão, uma maçã Como eu falei num vídeo desse Sempre que eu pego diamante A primeira coisa que eu faço é uma picareta Pra pegar obsidian O que eu acho que não vai ter mais nada de interessante pra mostrar aqui Então, mas pra cá Acho que essas casas que não vão ter Nada de legal também, ó Essa casa que não tem nada não, né? Sei lá Vai ter uma casa que vocês conhecem Que costuma ter alguns itens aqui Não sei se eu preciso conheço Quer dizer Se é uma igual a essa aqui Tu vai ter comida Duas armaduras de couro Dois peitoral de couro Aqui, ó Mas então é isso Só tem uma planície legal aqui pra caças Fazer uma base top aqui, ó Então vamos ver aqui Nesse ferreiro aqui, ó Vamos ver o que vai ter de bom Já tem uma espada de ferro, tá bom? Pro começo, pros monstros aí Maçã Molda E uma picareta de ferro Bom, vou ficar por aqui Espero que vocês gostaram Se você gostou, deixe seu like Inscreva-se no canal Também compartilhe esse vídeo Se os amigos O canal Precisa ver Pra chegar o mais rápido possível A uns 9 mil inscritos, tá bom? E depois chega o mais rápido possível A uns 10k, tá bom? Então é isso Falou, falou Fui Até a próxima Fui